Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Hoje temos aqui para vocês grandes e bombásticas revelações para o seu dia. Esse é o nosso encontro diário que acontece todos os dias a partir das seis e meia da manhã, horário de Brasília, aqui no Clarividência Online. Peço para que vocês se conectem com uma das duas opções de leitura. Temos o Tarot das Bruxas, que será a nossa primeira leitura, e o Tarot da Roda da Vida, que será a nossa segunda leitura. Se você sente que deve ouvir as duas orações, fique à vontade. O importante é você seguir a sua intuição e o que o seu coração lhe conduzir. Para ambas as escolhas, teremos a cigana da sorte. Bem, ao final da segunda leitura, teremos uma forte e poderosa oração, onde nós vamos elevar os nossos pensamentos diretamente a Deus, para que Ele intercida por nós, e assim tenhamos força, que não caiamos em tentação e que sejamos libertos das crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso. Se assim você deseja participar conosco ao final da segunda leitura dessa forte e poderosa oração, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários, que nós vamos juntos. Mas antes, vamos aqui às grandes e bombásticas revelações para o seu dia. Você, meu amigo e minha amiga, que se conectou com a primeira leitura, com o Tarot das Bruxas, vamos dar início? Vou deixar a Roda da Vida aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. e vamos iniciar os nossos trabalhos. Vamos juntos. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas, que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade, assim seja, assim é, e assim está decretado. Temos aqui hoje grandes e bombásticas revelações para o seu dia. E o Tarot lhe conduz celebração. Vejo aqui você tendo as ferramentas em mão para o que você queira realizar nesse dia de hoje. É o início de uma nova fase, de um novo entendimento, e você é muito certo do que quer conquistar e como conquistar. Vejo você realmente, tá bom? Defendendo com unhas e dentes o que quer que você se comprometa a fazer. Eu vejo uma luz muito forte, eu vejo o sol, tá bom? Vejo a luz da boa sorte te protegendo e te guiando. Aqui tem êxito, inspiração, sucesso, iluminação. Vejo novas oportunidades dentro daquilo que você está se propondo. tem proteção divina, luz própria e as recompensas da vida. Há uma chance aqui também de segunda chance em algo, tá? Vejo alguém te auxiliando, alguém que tenha um saber específico em algo que você esteja empreendendo ou investindo, te auxiliando e te conduzindo à vitória. Há aquilo que realmente você vem planejando. Eu vejo respostas espirituais também, você tendo aqueles lampejos, tá bom? Então escute a sua intuição, porque ela estará muito favorável a você. Invista na sua autoestima e na sua autoconfiança, tá bom? São boas oportunidades e êxito. Resolução também de problemas em ordem afetiva. Estão favoráveis para o dia de hoje. Fala sobre a luz para um problema insolúvel. Você contando com ajuda especializada, tá bom? E mais uma vez, cuidado com a sua autoimagem. Se preserve assim que necessário. Fala sobre amadurecimento, realmente, soluções aqui em ordem afetiva, tá? E conquistas. Vejo você sendo surpreendido. Fala sobre fraternidade, amizades, na qual você pode contar. Vejo aqui encontros amorosos bem favoráveis, tá bom? Mas eu vejo que não pode ser que não ocorra no dia de hoje. Está favorável para você entrar em contato, para você se comunicar, mas pode acontecer algum empecilho para que se materialize no dia de hoje. Mas nada impede que amanhã ou depois de amanhã se concretize, tá bom? São os ossos do ofício aqui, no caso, que poderão dar algum conflito de horário, de agenda. Ou você tenha que realmente ter que abrir mão de um encontro com alguém em detrimento do seu trabalho, de algo que você já vem planejando há muito mais tempo. Há uma grande possibilidade, sim, dessa energia no dia de hoje. Mas aqui eu vejo, tá? Sobre os sentimentos demonstrando por si. Fala sobre um dia de muita conspiração cósmica ao seu favor. E tem grandes chances de tudo dar certo, tá? Tem conquista amorosa, tem oportunidades, principalmente, que vão aparecer para você. Aqui pede também para que você entre em contato com o seu eu interior. Para que você busque a sua força dentro de você. Tem elevação espiritual. Tem algo que você vai conquistar a longo prazo. Mas começa no dia de hoje. Uma amplitude de visão. Com muita paciência, você vai alcançar exatamente o que deseja e como deseja. Veja aqui também, tá bom? Paciência e fé. Tudo na vida tem seu tempo certo. Então, não adianta ter a pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Tenha sabedoria para descobrir o tempo certo. Romance, namoro, aqui está muito favorável para a tua energia. Até mesmo para você decidir que rota tomar, tá? Pensa grande, prevaleça, escute a tua liberdade. Não se limite para caber no sonho dos outros. Você tem capacidade para construir o que você quiser. Veja aqui possíveis entradas de dinheiro e investimento também. Você com a mão na massa. Você investindo e colocando o seu dinheiro em algo, recebendo algo, para que vai lhe dar a oportunidade de fazer acontecer algo, tá? Que você já vinha esperando e dedicando há muito tempo. Com relação à ajuda de alguém que tenha um saber específico, que traz uma realização de projeto, pede também para você ter cautela com essa pessoa. Porque essa pessoa é muito boa no que vai te ajudar. Mas não queira ter muita intimidade, tá bom? Que é uma pessoa um pouquinho complicada de lidar. Então, saiba dividir o que tem que ser feito do que dar intimidade, tá bom? Isso também é importante para esse dia de hoje. E no mais, segue em frente que a sua luz está incandescente, tá? Aqui tem realização, tem mão na massa, tem fazer e acontecer. E a motivação. Eu vejo você muito motivado. Você é empenhado, realmente empenhada em realizar o que você deseja no dia de hoje. Não deixe essa chama apagar, tá bom? Espero ter ajudado e auxiliado vocês, meus amigos e amigas. Vejo mensagem também de pessoas de outros estados, podendo se comunicar contigo, tá? Tem essa energia aqui nessa tiragem. Agora vamos à segunda leitura para quem se conectou com o tarô da Roda da Vida. Vamos misturar aqui. Vamos ter grandes e bombásticas revelações para o seu dia. Lembrando que ao final dessa segunda leitura, teremos nossa forte e poderosa oração. Onde eu peço para que vocês deixem seu nome aqui abaixo, para participar conosco. Onde nós vamos pedir que Deus interceda nos dando força. Que não caiamos em tentação. E as crenças limitantes realmente sejam retiradas de nossa vida. Mas antes, vamos aqui. Grande e bombástica revelação para o seu dia. Esse é nosso encontro diário, todos os dias, às seis e meia da manhã, aqui no Clarividência Online. Vamos juntos, meus amigos e amigas. Grande e bombástica revelação para o seu dia. Que eu autorizo o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas. Que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. Vamos juntos. A justiça, o equilíbrio. Vejo aqui superação de obstáculos. Vejo alguém chegando em sem auxílio, celebração familiar. Vejo congregação. Aqui tem energia de casamento. Tá bom? União realmente matrimonial. Vejo alguém vindo te fazer um... Essa tiragem está bem amorosa. Está bem focada no amor aqui, gente. Para vocês, tá? Se por algum motivo vocês estejam achando que as coisas não estão caminhando, vão começar a caminhar. E para aquelas que já tem alguém especial na sua vida, tenha certeza que essa pessoa vem para ficar realmente, te quer muito bem, tá? Eu vejo essa pessoa te ofertando segurança. É alguém que quer realizar algo com você. Me fala sobre segurança, proteção e equilíbrio. Uma ligação afetiva muito forte. Que você terá nesse dia de hoje. Pode ser com sua família, com alguém muito querido, com um amor, com um irmão, com o que quer que seja. Eu vejo um dia pautado em ligações afetivas. E eu vejo aqui para vocês, tá bom? Vocês se libertando de um mal passado. De algo que estava aí como um fardo para você. Nesse dia de hoje, você se libertando disso. Pode ser um pedido de desculpa, ou você exercendo perdão. Eu vejo uma libertação e uma liberação de karma aqui nesse dia de hoje muito forte. Onde somente vai prosperar e abrir os caminhos, tá? Vejo aqui também, para o lado profissional, para você usar o intelecto e desenvolver o poder da mente, que vai estar extremamente favorecido, tá? Estudos e técnicas, aprimoramento mental, especialização. Invista nisso, que será muito favorável para o dia de hoje. E me fala também, tá? Com relação a essa libertação, esse pedido de perdão, de desculpa, algo nesse sentido. É um mistério que vem à tona, que desvenda realmente um peso das suas costas. E essa questão é realizada por meio de alguém com um bom nível cultural, que intercede nessa relação. Você sendo surpreendida. e indo em direção a novos caminhos, tá bom? Eu vejo aqui os grandes desafios, a superação dos limites, e você vinha nessa energia e combatendo. E agora é hora de você florescer. Aqui tem vitória, tem abertura de porta, solução, tá bom? Vitória, intelecto, uso do intelecto, parceria, confirmando tudo, confirmando aqui para vocês. É um dia de conexão, de ligações fraternas, afetivas, tá? Vejo aqui realmente você priorizando esse lado da tua vida e alguém também te priorizando. É um dia de satisfação amorosa, sentimental, familiar. É um dia realmente que você vai respirar fundo e falar, ufa, foi, entende? É uma libertação. Eu vejo uma energia de libertação aqui com o resultado externo. Fala, sim, sobre solução, sobre oportunidade, decisão, sucesso. Os novos ciclos que se iniciam, pautado aí realmente em algo muito familiar, um elo muito forte, tá bom? Fala sobre os novos horizontes, o empenho e a atitude em busca desse resultado e as mudanças positivas ocorrendo em sua vida. Aqui fala também sobre progresso, tá bom? Firmeza, algo, um propósito, algo pensado realmente que você já sonhava e deslumbrava e você vendo começar a tomar forma. Aqui vem falar sobre fortemente pro dia de hoje. Ligações afetivas, declarações, uniões e um perdão, uma desculpa sobre algo que vai te libertar, tá? Positivamente aí. Eu vejo você empoderada, eu vejo você tendo mais acesso a certas situações, você descobrindo um novo mundo. Fala sobre um milagre em tua vida, com toda certeza, tá bom? E a solução dos problemas passados. Aqui tem união, tem sim a chegada, me fala sobre a chegada de alguém, se não vinha um certo tempo, não necessariamente amoroso, mas um parente, uma comunicação de um parente distante, te contando uma aprovação, te contando algo que vai te fazer, você vai se sentir feliz pela felicidade dessa pessoa, algo legítimo mesmo, tá? E eu vejo aqui realmente alguém sendo muito feliz com você. Essa pessoa tem posses, essa pessoa já tem um bom nível cultural, já tem uma certeza do que quer na vida, alguém maduro realmente nessa celebração, nessa vitória, tá bom? Nesse dia de hoje pra você. Tenho certeza, tá? Aqui também pede pra vocês, em questão de disputa, se você sentir que tem alguém querendo disputar algo com você, recua, não vale a pena, porque a pessoa vai querer te nivelar pela energia negativa dele ou dela, tá? E você tá no nível aqui de evolução, então não se rebaixe, não se nivele por baixo. Você vê que alguém tá querendo cometer algum excesso contigo, algum, sabe, querendo bater de frente numa situação, você fala, olha, dá licença, fala aí, arranja outro pra Cristo, hoje não vai tá dando pra mim, entendeu? Não cai nessa energia benção, porque tem muita coisa boa e você se infectar disso é negativo, não vai te levar a lugar nenhum, não vai trazer progresso pra você, principalmente pra essas novidades, essas uniões e parcerias que chegam nesse dia de hoje. Trabalha em equipe favorável, acorda o consenso sobre algo, favorável também, tem compromisso, bom casamento e uma boa amizade. Aqui a única pessoa que pode te dar uma rasteira é você mesmo, permitindo que o que seja negativo afete a tua morada ou o teu dia, porque você vai estar cercada de muitas pessoas que te querem bem, tá bom? Espero ter ajudado e auxiliado vocês, meus amigos e amigas, essas foram as grandes e bombásticas revelações pro seu dia, te desejo um dia repleto realmente de realizações, discernimento, energia positiva e vamos agora a nossa forte e poderosa oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo, vamos juntos, meus amigos e amigas, esse é o momento. Forte e poderosa oração pedindo força e livramento das tentações. Senhor, Deus, Pai do amor e misericórdia, conhece a minha estrutura e sabe das minhas fraquezas, preciso tanto da tua ajuda, tenho dificuldade para resistir às tentações, Senhor, caio em tentação, cometo pecado e logo vem a tristeza e decepção, e o peso, a culpa cai sobre mim, Pai, me livra, renova meu coração, torna-o puro e cria em mim um espírito reto que se afaste do mal e não se deixa levar pelas tentações. Quero ter a mesma força e a mesma serenidade que Jesus teve no deserto quando foi tentado e quero resistir aos desejos da carne, glutomaria, luxúria, vaidade, cobiça, ira, inveja, avareza. Desejo ficar livre das impurezas, da prostituição do corpo e da alma, vencer os vícios que me escravizam. Sei que, pela tua palavra, não sou tentado acima das minhas forças e o Senhor sempre prepara uma forma de me livrar das tentações. Eu quero esse livramento, me mostre a saída, abra uma porta, me mostre o caminho que me levará para mais perto da tua presença e longe das tentações. Peço que o Espírito Santo preencha a minha mente com a tua palavra para não haver espaço para maus pensamentos, que preencha meu coração para não haver espaço para desejos enganosos e preencha minha vida para não haver espaço para o pecado. Fortaleça o meu espírito com a tua presença e renova a minha fé. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave e purifique a minha alma e a minha vida de tal maneira que eu não venha mais a temer o inimigo de minha alma e suas tentações. Que de agora em diante eu possa olhar ao meu redor, saber e sentir que as tentações não terão poder sobre mim, pois estou livre, o Senhor me libertou. Em nome de Jesus, assim seja, assim é e assim está decretado. Nós decretamos e deixamos ir todas as crenças limitantes que travam o nosso caminho e o nosso progresso. Não alimentamos mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou o ressentimento. Nós limpamos o nosso emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos destames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei. De todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberto para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Você é luz, você é vitorioso, ergue essa cabeça, siga em frente, Deus já foi na frente e o mal não encontrará passagem. a gente se vê num próximo contato aqui do nosso universo do Clarividência Online. Nós temos TikTok, Instagram, Kawai, aqui no YouTube, é só procurar pela nossa assinatura, Clarividência Online. É conteúdo exclusivo, produzido com muito amor e muito carinho diariamente para vocês. Até a próxima!